Na historinha de hoje, a empregada do castelo é secretamente a princesa do Brookhaven. Ai, ai, que dia lindo! Dia perfeito pra deixar esse castelo bem organizado. Aninha, devolve o meu macaquinho! Devolve o meu macaquinho, Aninha! Eu não vou te devolver! Eu não vou te devolver! Ele é meu, agora! Você sabe o que o papai me deu! Não, ele é meu! Não, Aninha, ele é meu! Ele é meu! Me dá um monte de desgurro! Não vou te devolver! Ele é meu! Ele é meu! Ele é meu! Meninas, vocês vão acabar caindo aqui! Eu acabei de limpar! Vão sujar tudo! Ai, mas ela tá com o meu macaquinho! Pai, pai! Não, Aninha, tá com o meu macaquinho! Papai, o macaquinho é meu, não é dela! Meninas, parem de brigar! Eu mandei um macaquinho pra cada uma! Não, esse é meu! Ela pegou o dele e sumiu com ele! Hmm... Lelê, você sumiu com o seu mesmo? Lógico que não, pai! Ele só tinha esse macaco e você me deu! Olha, tem um jeito bem legal de resolver esse problema aqui! Eu não sei quem tá falando a verdade! Então, passa esse macaco pra cá! Ah, meu macaquinho! Ah, papai! Tá vendo, Aninha? Por sua culpa eu vou ficar sem o meu ursinho de pelúcia! Por sua culpa é meu! Peraí, peraí, peraí! Isso não é culpa de ninguém, não, galera! Olha só! Esse ursinho aqui é meu e não é de nenhuma das duas! Agora o papai vai brincar e vocês podem ir lá pra fora brincar com o cavalinho de vocês, tá? Vocês têm que dar comidinha e água pra eles! Então não demora! Ai, tá bom! Tá bom! É da sua culpa! Você pegou o meu macaquinho e não quis devolver! Agora meu papai não vai me devolver mais! Você que tava com o macaco na mão, Aninha! Ele era meu! Vem, Aninha! Vem! Quero ver se você consegue! Olha! O meu é muito mais rápido! Olha como ele pula alto, Lelê! O meu é muito mais legal! Ah, mas o meu é muito mais bonito! O amarelo é muito mais bonito que esse azul manchado seu! Não é nada! O meu cavalo é o mais bonito! Ai, não é nada! Nossa, tá me dando uma sede, Aninha! Ah, vamos beber água, Lelê! Eu também tô morrendo de sede! Vamos! Vamos nessa! Quero ver se você vai chegar primeiro ou não, Aninha! Esse cavalo cansado seu! Meu cavalo não é cansado, tá? Ele só tá com sede! Ei, vamos sair do cavalo! Você não vai sair? Ai, eu não vou descer do cavalo nada! Eu vou entrar com o amarelo assim mesmo! Lelê não pode, Lelê! Vai, amarelo! Eu quero água, eu quero água! Ah, meninas! Não podem entrar com o cavalo aqui! Vocês precisam sair agora! A culpa é dela! Ah, a gente quer só beber uma água, né, Aninha? Eu quero beber água! Ai, meninas! Se vocês não saírem daqui agora, vocês duas vão ficar de castigo! Ah, Lelê! Vamos sair daqui! A gente precisa sair daqui! Ai, eu não quero ficar de castigo não! Sai, Aninha! Ai, agora eu vou ter que limpar isso daqui tudo sozinha! Ai, essas meninas não tem jeito! Mas elas vão aprender a lição delas, por bem ou por mal! Ai, quem ela pensa que é? Ela tem a nossa mãe pra falar assim com a gente! Ai, é verdade, Aninha! E já passou da hora da gente fazer alguma coisa com isso! Toda hora ela vem e faz alguma coisa com a gente! Eu tive uma ideia! Hã? Qual ideia? Vem comigo! Ai, Aninha! Pra onde você tá me levando? Que ideia maluca é essa? A gente nunca vem pra cá pra masmorra! Vem aqui! Entra aqui dentro! Olha o quanto tem de espaço aqui dentro, Lelê! É, aqui é bem grande! O que que tem, Aninha? Que seria um bom lugar pra aquela empregada chata ficar! Boa ideia, Aninha! E como a gente vai conseguir atrair ela pra cá? Daí eu tive outra ideia, Lelê! Você lembra aquele perfume fedoreto do papai? Aquele de gambá que o papai usou uma vez e todo mundo ficou chorando de tanto fedor! Ele mesmo! Mas, Aninha, esse perfume tá escondido lá no quarto do papai e ele tá dormindo lá agora! Você sabe que a gente não pode entrar lá quando o papai tá dormindo! Mas ele nem vai perceber, Lelê! A gente vai devagarzinho! Vem comigo, Lelê! Tá bom, Aninha! Vamos nessa! Vamos nessa! Vem, Lelê! Vem logo! Vem logo! Manda logo! Pera, 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 pera! Volta, volta, volta! O seu Zé tá ali, Aninha! E agora? E agora? Vamos ficar esperando ele aqui, ó! Ai, o que a gente vai fazer agora, Lelê? É só a gente ir bem abaixadinha! E bem silenciosamente, Aninha! Porque ele quase não escuta mesmo! É verdade, é verdade! A gente precisa ir engatinhando! Ele não vai ver a gente! Pronto, Lelê! Vamos bem devagarzinho! Vamos! Vem, Aninha! Vem! Silêncio! Ai, de castelo sujo! Estou cansado de limpar esse castelo! Dá muito trabalho! Ainda bem que o rei tá dormindo, que aí ele me pede bem nas coisas! Pronto, Lelê! Pronto! Conseguimos entrar! Olha, o papai está dormindo! Não, mas o papai tá dormindo! Aninha, a gente tem que fazer menos barulho possível! E achar logo esse perfume! Deve estar dentro do guarda-roupa dele! Vem, deve estar aqui! É verdade! Deve estar muito bem escondido! Porque é muito sentido, né? Ai! Lelê, Lelê! Não, 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 não! Ah! Papai, papai, papai! Shhh! Quietinha, quietinha! Calma, Aninha! Já tô procurando aqui! Olha, parece que tá bem alguma coisa! Tá bem aqui! Tá bem aqui! Olha! O cheiro forte está vindo daqui do cantinho! Pronto, Lelê! Eu encontrei! Olha! Esse cheiro não tem como confundir! É o cheiro de gambá do papai! Hahahaha! 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 Que fedor! Vamos, Aninha! Vamos sair daqui logo! Antes que o papai acorde! Olha, ele já foi embora! Tá bem ali atrás! Vamos! Corre! Corre! Corre, Aninha! Pronto, Aninha! Agora é só colocar um pouquinho do perfume de gambá do papai no chão! Eu vou colocar um pouquinho aqui! Hahahaha! Ai, que fedor é esse, Aninha? Vamos sair daqui! Nossa Senhora! Calma, corre! Corre, nossa! Que fedor horrível! Por isso que tava bem escondida! Esse negócio fede demais! Vamos sair daqui! Vamos subir logo, Aninha! Vamos! Eu acho que vai funcionar! Vai dar certo! O cheiro é muito forte! Com certeza vai dar certo, Aninha! Com certeza! Mas pera, Lelê! A gente tem que esperar lá embaixo! Você esqueceu! Nossa! Mas tá fedendo demais lá embaixo, Aninha! Esse é o único jeito da gente se livrar daquela empregada chata! Ai, tá bom, Aninha! Então vamos voltar lá pra baixo! Vem! Vamos! Ai, vamos ficar aqui, Aninha! Aqui, ó! Dá pra ver ela entrando! E ela não consegue nos ver aqui embaixo! Tá bom, tá bom! Aqui é melhor mesmo! Ai, que agonia! Que agonia! Que agonia! Eu nunca senti esse cheiro! Que cheiro horrível! Ai, eu não tô aguentando! Ai, eu tenho que saber aonde tá esse cheiro! Aonde que tá esse cheiro! Eu preciso limpar logo! Ai, tá fedendo! Parece que tá vindo aqui debaixo! Aqui debaixo! Ai, parece que mataram gambá aqui embaixo! Nossa, que fedor é esse? Ai, eu preciso dar uma geral aqui dentro! Olha, Aninha! Parece que ela entrou! Agora a gente precisa prender ela! É verdade, Lelê! Espera, espera! Pronto, pronto! Vamos, vamos! Corre, corre, corre! Nós vamos! Fecha, Aninha! Fecha! 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 Pronto, fechou! Pronto! Hã? Meninas? O que vocês estão fazendo? É, é nada! A gente não tá fazendo nada! Corre, mamãe! Vamos sair daqui! Corre, corre! Achei que deu certo, Aninha! Deu certo! Deu certo! Ai, meninas! Me tirem daqui, por favor! Nossa, aqui tá fedendo muito! Hã? Meu Deus! Que cheiro é esse? Parece que um gambá sentou na minha cara! Que cheiro horrível é esse? Parece o cheiro de gambá! Do perfume que eu tinha, galera! O perfume que foi enfeitiçado! Ai, eu preciso seguir esse cheiro o mais rápido possível, antes que ele acabe com o castelo! Se continuar, ninguém vai conseguir morar aqui! Ai, parece que quando eu desço, cada vez aumenta mais! Socorro! Cadê? Socorro! Alguém me tira daqui! Tem alguém pedindo socorro! Calma aí que eu tô indo! O rei tá indo! Pera, pera, pera! Hã? Elizabeth? O que você tá fazendo aqui, Elizabeth? Sai daí! Tá fedendo muito! Ai, as meninas me prenderam aqui! E... E nossa, tá fedendo demais! É aquele perfume seu! Ai, vamos sair daqui! Vamos sair daqui! As meninas te prenderam aí? Isso mesmo! Eu estava vindo aqui limpar e acabei ficando presa! Elas prenderam! Elas me prenderam! Meu Deus do céu! Olha, Elizabeth! Quando tudo for revelado, elas vão ter que pagar por tudo que elas fizeram! Elas vão aprender tintim por tintim como se deve tratar uma pessoa! É isso mesmo, meu rei! Elas vão aprender tintim por tintim! Você viu a cara dela, minha! Deu super certo! Ela deve tá fedendo tanto que ninguém vai conseguir chegar perto dela! Meninas! Oi, papai! O que vocês estão rindo? Posso saber? Ai, papai! Eu queria ler e contar uma piada muito engraçada, né, Lelê? Minha, papai! Ainda por cima você tá mentindo pra mim, Aninha, olha só! Você tá com o meu perfume de gambá, aquele perfume que foi enfeitiçado, isso não é brincadeira! E eu sei que vocês colocaram a Elizabeth presa lá embaixo e isso não se faz, crianças! Ah, como assim? Você já sabe, papai! Por que eu fui lá salvar ela? Ela tava quase desmaiando de fedor! Passa esse remédio pra cá, Aninha! Oi, papai! A gente vai ficar de castigo? Olha só, vocês não vão ficar de castigo agora, porque vocês vão aprender muito bem o que é castigo logo, logo! O papai vai ter que dar uma saída, tá bom? E vocês vão ter que ficar com a tia Elizabeth, ela vai cuidar de vocês! Ah, pai! Olha só, quando a gente vai conhecer a nossa mãe, hein? A gente não aguenta mais ficar com essa tia Elizabeth chata! É mesmo, papai! A gente quer conhecer a nossa mãe, onde que ela tá? Meninas, eu já falei pra vocês que a mãe de vocês está numa missão super importante desde que vocês nasceu! É uma missão super importante pras rainhas, a maioria faz isso! Mas não é todas, meninas, não é todas! Pra fazer o que a sua mãe tá fazendo, tem que ter muita coragem e muita paciência! Logo, logo vocês vão conhecer ela, tá bom? Agora eu preciso descer, porque eu preciso ir lá na cidade fazer compra com o Geraldo, tá bom? Ai, tá bom, papai, tá bom! Essa missão aí tá demorando demais, Lelê! É, eu acho que a mamãe não quer conhecer a gente, pelo visto! Eu também acho! E Lelê, quer saber? Eu nem quero morar nesse castelo mais! A gente é princesa e nem pode fazer o que a gente quer! É mesmo, Lelê, acho que eu tive uma ótima ideia! O que você acha da gente ir lá fora daqui, pegar nossas coisas e ir embora? Eu acho uma ótima ideia! Vamos fazer isso agora! Vamos, Lelê! Vamos, Aninha! Eu vou pegar as minhas coisas! Alguns minutos depois... Pronto, Lelê! Eu estou pronta! Vamos! Eu também tô pronta, Aninha! Peguei até a minha lanterna! Olha! Aonde vocês pensam que vocês vão? A gente vai curtir a nossa vida de princesa e você não pode nos parar, né, Aninha? Lelê, não deixa ela te pegar! Vamos! Corre, Aninha! Volta aqui, meninas! Volta aqui! Corre, Lelê! Corre, Aninha! Corre! Ela não vai conseguir pegar a gente! Volta aqui, garotas! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Volta! Volta aqui! Ai, elas pegaram o cavalo! Vou ter que chamar o Laquinho! Galerinha, me ajuda a chamar o Laquinho no 3! 1, 2, 3! Vem, Laquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o Laque? Deixa o Laque! Só piscar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o Laque! E se inscreva no canal! Deixa o Laque! E ativa o sininho! Deixa o Laque! Laque, Laque! Deixa o Laque, filhotinho! Então é isso, galerinha! Já vai deixando o Laque, se inscrevendo no canal! E ativando o sininho! Lelê, o Laquinho que ela chamou ajudou a gente a chegar bem mais rápido! É isso mesmo! Nossa, Aninha! Olha a praia! Vamos curtir a nossa liberdade! Vamos! Êêêê! Ei, Lelê! 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 Já pensou onde que a gente vai construir a nossa casa? Olha, tem vários lugares! Ai, Aninha! Eu não quero nem saber! Eu só quero saber de curtir o meu dia dançando! Ai, tá muito legal isso daqui, Aninha! Então eu vou dançar também! Depois a gente vê isso! Êêê! Nossa, Aninha! Remexe! Remexe! Ai, hoje tá sendo um dia incrível, né, Aninha? É verdade! Nossa! Olha, chegou o carro lá! Ele buzinou pra gente! Quem será que é? Meninas! As duas aqui agora! Nossa! Meu Deus, Lelê! É o papai! Agora já era! Agora já era! Vem pra cá as duas agora! Eu não sei como vocês passaram pra ir! Agora vocês vão ter que passar pra cá! Vem logo! Ai, pera, papai! Pera! Ai, meu Deus! Nossos cavalinhos! O que a gente vai fazer com eles? Vocês vão cavalgando até em casa! Mas antes disso a gente precisa resolver uma coisa! Eu preciso apresentar uma pessoa pra vocês! Ai, meu Deus! É que é nossa próxima babá, papai? Não! Não é a sua próxima babá! Elisabete! Faz o favor aqui! Hã? A Elisabete? Ah, não, pai! É empregada de novo, não! Faz sua vozinha aqui, Elisabete! Acho que ela precisa conversar com você um pouquinho! Chega aí! Ai, Elisabete! De novo, não! De novo, não! Eu estou chegando! Calma! É porque eu não estou acostumada a andar de vestidos! Hã? Elisabete? Por que você tá vestida assim? Você é a nova namorada do papai, é? Não! E vocês não precisam mais me chamar de Elisabete! Pode me chamar de mãe a partir de agora! Ma-ma-ma-mãe? Lerê, você ouviu isso? Você é a nossa mãe? É isso mesmo, crianças! Tem alguma coisa errada aqui? Não tem nada de errado aqui! A mamãe de vocês estava numa missão! E a missão era tão importante como qualquer uma outra! Ela estava fingindo ser empregada esse tempo todo! Só pra testar vocês, crianças! Pra ver se vocês têm grandes valores e responsabilidades para virar princesas! E vocês duas não têm responsabilidade alguma! Já pro carro, as duas! Lá em casa a gente conversa! Vai! Vai pro carro, meninas! Tá bom! Tá bom! Eu vou chamar o Geraldo pra buscar os cavalos, tá bom? Vamos nessa! Vamos nessa, amor! Agora chegou a hora de ter uma conversa séria com essas meninas! Isso mesmo! Direto pra casa! Bom, meninas! Como vocês sabem, eu sou a mãe de vocês e não a empregada! E vocês me trataram muito mal quando eu estava vestida de empregada! Ai, mamãe! Desculpa! Desculpa! A gente não sabia que era você! Mas e se não fosse? Vocês iriam ficar tratando aquela empregada mal? Agora vocês vão aprender uma lição! Ai, o que a gente vai ter que fazer, mamãe? Já, já! Vocês vão descobrir! Alguns minutos depois... Ai, tá vendo, Lelê? Agora a gente vai ter que limpar essa sujeira toda que a gente mesmo fez! Ai, Aninha! Nem me fala! Tá fedendo demais aqui! A gente nunca mais vai maltratar ninguém, né, Aninha? É verdade! A gente aprendeu a nossa lição, Lelê! A gente aprendeu a lição! Ai, aqui tá fedendo demais! Ai, eu quero sair daqui! Bora, Lelê! Vamos limpar aqui rapidinho pra gente ir embora logo! Ai, que fedor! Que fedor! Ai, eu quero sair daqui!